Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Padrão Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé E muita gente se uniu ao Senhor Atos, capítulo 11, versículo 24 Alcançar o título de sacerdote em obediência a meros preceitos do mundo Não representa esforço essencialmente difícil Bastará a ilustração da inteligência na ordenação convencional Ser teólogo ou exegeta não relaciona obstáculos de vulto Requeres apenas a cultura intelectual com estudo acurado dos números e das letras Pregar a doutrina não apresenta óbses de relevo Pede-se tão só a ênfase ligada à correta expressão verbalista Receber mensagens do além e transmiti-las a outrem Pode ser a cópia do serviço postal do mundo Aconselhar os que sofrem e fornecer elementos exteriores de iluminação Constituem serviços peculiares a qualquer homem que use sensatamente a palavra Sondagens e pesquisas, indagações e análises são velhos trabalhos da curiosidade humana Unir almas ao Senhor, porém, é atividade para a qual não se prescinde do apóstolo Barnabé, o grande cooperador do mestre em Jerusalém Apresenta as linhas fundamentais do padrão justo Vejamos a aplicação do ensinamento à nossa tarefa cristã Todos podem transmitir recados espirituais Doutrinar irmãos e investigar a fenomenologia Mas para imantar corações em Jesus Cristo É indispensável sejamos fiéis servidores do bem Trazendo o cérebro repleto de inspiração superior E o coração inflamado na fé viva Barnabé iluminou a muitos companheiros Porque era homem de bem Cheio do Espírito Santo e de fé Jamais ouvidemos semelhante lição dos atos Trata-se de padrão que não poderemos esquecer Texto extraído do livro Vinha de Luz Psicografia de Francisco Cândido Xavier Pelo Espírito Emmanuel Paz e bem